Bom dia a todos que assistem o meu canal, aqui é o Adir, o nome do meu salão é Elegance Cabelereiro. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha a vocês de um produto da Maxi Beautiful. É uma marroquina com a base dela ativadora cabocisteína. Eu não sei se vocês conhecem o cabocisteína, mas o cabocisteína não é formol. É bem seguro de você usar, não tem cheiro forte porque não é formol. Só demora um pouquinho a secar, mas não deixa o cabelo duro para secar. Então, esta marroquina, ela é italiana, certo? Ela faz uma hidratação que é hidrata-lis, que ela tanto vai alisar o cabelo, como vai hidratar seu cabelo, né? Com essa restauração perfeita, de uma hidratação muito profunda. É cabelo lisinho, lisinho, muito brilhoso e maleável por três meses certinho. Agora, não é que ela sai de onde você aplicou, mas o cabelo cresce, né, da raiz. Quem faz alongamento, alisamento, sabe como funciona, né? Então, esse produto eu já uso aqui no meu salão há uns quatro anos. Produto fantástico. Quando eu descobri que lançou, eu não parei mais de usar. O produto é show de bola. Então, esse produto não vende em todas as lojas. Aqui mesmo, em Pernambuco, aonde eu compro, só tem em Dorinha e no Bazar do Cabelereiro. No estado de vocês, de quem estiver vendo o meu vídeo, eu não sei, assim, como vocês vão encontrar. Porque aí também deve ter lojas específicas para salão de beleza. Então, eu já fiz um vídeo, eu aplicando uma marroquina dessa no cabelo. Que eu nunca tinha feito vídeo com ela. Perfeito, mas eu já fiz milhares só. Acho que foi tanto cabelo que eu fiz com esse produto. Eu já tive muita felicidade financeira com esse produto. Esse produto foi um dos carro-chefe. Porque hoje em dia, eu trabalho com outras progressivas. Mas ele é um dos carro-chefe aqui do meu salão. Tem gente que não quer deixar de dar ele até hoje. Só quer aplicar ela. Essa daqui está lacradinha. Ela é assim, vem três produtos dentro. O tratamento intensivo com redução de volume imediato, isso é fato. Ela vem poucas coisas em português. Porque ali, tem usada nos melhores salões. Porque é um produto realmente profissional. Então, esse produto é fantástico. Aí, aqui nessa parte que está em português. É o brilho máximo após a primeira aplicação. Isso é verdade. Porque eu já lavei. É perfeito. Aí ela diz a lei. Lava na hora. A maior parte das coisas dela está ou em inglês ou em italiano. Mas poucas coisas vêm em português. Mas vem um DVD dentro da caixa. Um DVD que fala sobre... Mostrando uma aplicação do produto. Feito por um profissional da Maxi Beautiful. Então, eu vou abrir a caixa para vocês verem como é. Essa daqui está lacradinha. Os produtos nunca foram usados. Porque eu tenho outra que eu estou usando, né? Eu sempre compro uma e deixo de reserva. Vamos abrir para ver o que tem dentro, né? Essa daqui está de reserva. Porque eu tenho uma que eu estou usando, né? Eu já comprei várias caixas dessas. Aí, deixa eu ver a ordem dos produtos. Para estar um pouquinho bagunçada aqui. Aqui está o shampoo. O shampoo dela. Quando você vai aplicar este produto. Você lava o cabelo. Bem lavado. Com esse shampoo. Depois, você enxaga o cabelo. Se o cabelo ainda estiver meio oleoso. Depois, você lava de novo. E enxaga. Aí, a terceira vez. Você deixa o shampoo 15 minutinhos. 15 minutinhos do cabelo. Então, é assim que funciona. A segunda parte é essa que eu vou tirar agora. Aqui está a marroquina. Ela é de um litro, tá? Ela ficou um pouquinho grande aqui, ó. Porque ela é de um litro. Aí, aqui, a maior parte das coisas estão, do que está falando aqui na embalagem, não é português. Ela tem o Serum e Volux. Contém cabocisteína, silicone, nanopartículas de aminoácidos especiais. Esse produto aqui é bom demais. O cabelo fica super brilhoso, super lindo, super hidratado por muito tempo. Aí, olha. De frisagem graduativa. Bom demais. Adoro a Maxi Beautiful. Esse aqui é o selador. Esse produto é que vai alisar o cabelo. Que vai condicionar esse cabelo. Quando você aplica esse produto no cabelo, ele passa de 15 a meia hora. De 15 a meia hora. Podendo ficar no cabelo. Na verdade, eu nunca demorei meia hora no cabelo. O máximo que eu demorei foi 20 minutos. Porque ele tem um alisamento tão intenso, tão bom, tão bom que não precisou demorar muito no cabelo. E aqui está a última parte, né? Que ele vem em três partes, né? Aqui está o Serum, né? Serum Maxi Beautiful. Que é o Idaliz. Esse daqui você passa 10 a 15 minutos. Como o produto já deixa o cabelo muito hidratado, muito oleoso, muito assim pesado. Se você ver que o cabelo não é tão estragado, você não deixa mais que 10 minutos não. Deixa até menos que 10 minutos. Porque senão o cabelo vai ficar pesado na hora de você escovar, tá certo? Ele é um bio-selante, ó. Vou aproximar aqui para vocês verem. Bio-selante, tá vendo? Fora de série. Então, eu vou botar os produtos aqui na ordem. Tirei a caixa. Eles estão todos seladinhos, tá, gente? Porque esse daqui eu ainda não usei. Esse eu comprei de reserva, né? Ela é uma reserva para a minha outra que está na metade. Porque, como eu disse a vocês, eu já usei muitas dessa. Esse produto não pode faltar no meu salão. Ele não é muito barato, não, tá? É um produto que tem um certo valorzinho. Mas vale a pena. Já me deu muita alegria. E aqui, que vem dentro da caixa também. Você vai ver, é o DVD da Marroquina. Aqui, vou deslacrar, ó. Para você ver que está lacrado, ó. Que eu ainda não tinha aberto. Mas eu tenho vários desses. Porque como eu comprei muitas Marroquina, eu tenho tanto CD desse que toda vez que eu compro, ganho um. Então, eu tenho milhares desse aqui guardado. Milhares. Aqui tem um profissional da empresa. Aqui tem um profissional da empresa fazendo a Marroquina Maxi Beautiful. Esses são outros produtos da Maxi Beautiful. Que vai estar em outros DVDs com o produto. Porque cada produto que eles vendem, vem um DVD ensinando como aplicar, tá? Aqui você vai ver, ó. Que é para uso profissional. Então, vou botar o DVD de volta dentro da... Da embalagem. E é isso aí. Maxi Beautiful. Marroquina. É tudo de bom. Podem comprar que vocês vão estar usando um excelente produto. Excelente mesmo. Adoro esse produto. Então, eu encerro esse vídeo aqui. Mas vou dar continuidade com outros vídeos de cabelo. Tá certo? Porque eu vou fazer outros. Falando de alguns produtos a mais. Esse produto eu uso muito no meu salão. É muito bom. É produto com resultado garantido. E que você realmente vai ganhar bastante dinheiro. Assim, para mim, ele só trouxe alegrias e felicidades. Me ajudou financeiramente demais. Demais. Porque o resultado é muito bom. As pessoas ficam satisfeitas e elas repetem o trabalho. Que é aquele produto que o cliente volta para aplicar. Produto bom é assim. O cliente faz e volta. E eu fiz um vídeo mostrando sobre ele, né? Mas como eu tenho vários vídeos de progressiva. Aí, as pessoas não conhecem muito bem. Aí, eu resolvi falar do produto agora separado. Vou dar uma... Uma... Uma ênfase maior agora ao meu salão também. Porque eu estava falando muito de outros assuntos. Então, um bom dia para todos. Continue acessando o meu canal. Querendo usar o produto. Procure aí onde vocês moram. Vale a pena utilizar a marroquina da Maxi Builder. Um bom dia para todos. Obrigado.